Olá pessoal, aqui é a Grazi e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um unboxing. Vamos abrir então a primeira caixinha que eu já sei o que tem aqui dentro, mas o que eu estou mais ansiosa e mais empolgada é com a outra caixa que está ali. Essa aqui eu comprei na Amazon, a outra foi na Americanas. Muito tempo que eu não comprava por lá e todos os dois estavam em uma promoção muito bacana, então não tinha como não fazer essas comprinhas, gente. E na Amazon eu comprei Vox, que eu já queria há muito, muito tempo de verdade. Eu não vi a hora de poder comprar esse livro. Ele sempre estava carinho e dessa vez eu paguei R$19,90. Dessa vez não, né? Eu consegui essa promoção de R$19,90. E ele é na mesma vibe ali do conto da Aya, é uma distopia também. Eu queria muito porque eu vi muita gente falando super bem dele, que era um livro bem necessário também. Então tá aqui, vou fazer a leitura. Se você já leu Vox, me conte aí o que achou. Eu sei por alto porque, como eu já disse a vocês, eu não posso ficar sabendo muito antes aí de fazer as leituras. E o que eu sei é que as mulheres não podem falar muito, né? Então, acho que são 100 palavras, né? Pelo menos aqui atrás está escrito. E se passar disso, acontece alguma coisa que eu não sei o que. Então, logo, logo eu conto pra vocês o que eu achei. O livro que eu mais queria, a caixa que eu mais queria abrir com vocês, que eu não vi a hora de chegar. Gente, desculpa essa cadeira, que ela estava olhenta pra caramba, mas preciso comprar outra, inclusive. Eu estava muito, muito ansiosa por essa caixa aqui. Ela chegou e eu falei, preciso gravar. Preciso urgentemente gravar, porque eu queria muito, gente. Vocês não têm noção. Quando teve esse lançamento, eu fiquei, assim, desesperada por ele. Só que estava muito, muito caro. E quando eu vi essa promoção por R$99,00 na Americanas, eu tive que comprar. Ah, espera, que ele é um pouco pesado. Gente, eu não acredito que eu consegui, enfim, ter em mãos a trilogia, o box do Senhor dos Anéis. Essa versão maravilhosa, esse box lindo, que eu li esse livro há muito, muito tempo. E era aquelas edições brancas, sem orelhas, e foi emprestada, ainda nem eram minhas. E eu era apaixonada, e eu queria muito, e ele estava na minha lista de desejados há muito tempo. Só que nunca entrei em promoção. São livros muito, muito caros. Quando eu entrava um, não tinha o outro. Então, eu disse, não tem por que eu comprar só um. E quando foi lançado esse box, eu não acreditei. E eu queria muito. Veio com pôster. E eu não acreditei quando veio, quando lançaram, né, esse box. Só que estava R$199,00. Eu pensei, meio impossível de ter. Gente, olha isso. E aí, essa semana apareceu na Americanas, por R$99,00. Eu tive que comprar com frete grátis ainda. Eles são capa dura. Gente, é uma edição maravilhosa. Muito maravilhosa. E eu sempre quis ter esse box, porque eu quero fazer a leitura, a releitura, porque tem muito, muito tempo que eu não leio, que eu li, né, O Senhor dos Anéis, que tem as duas torres. É perfeito. É perfeito. A gente vê pela internet. É uma coisa, mas em mãos é outra totalmente diferente. Ele é perfeito. As páginas são amareladas. Ele é muito, muito lindo. De verdade. E aqui, a Sociedade do Anel, que é o primeiro. É muito lindo. Vem com fitinha também, tá, gente? Depois eu vou fazer, se vocês quiserem, eu faço bem detalhado aí, mostrando por dentro, tudo bonitinho. Mas é muito, muito lindo. É da HarperCollins. E eu estou apaixonada. O box é bem duro, é bem resistente, maravilhoso. E é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, porque eu não estou ainda crendo que eu consegui, enfim, comprar esse box. Enfim, ter O Senhor dos Anéis aqui comigo. Nessa edição maravilhosa. Porque o que eu tinha na minha lista era aquela versão mais simplesinha, que muita gente nem gosta muito dela. E agora eu estou com essa edição maravilhosa. E depois, se vocês quiserem, não se esqueçam de deixar aqui. Eu estou empolgada, desculpa. Se vocês quiserem, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. Se vocês querem um vídeo, ou lá, pelo Instagram, pelos stories, mostrando por dentro os detalhes bonitinhos e tudo mais, que eu faço com vocês com o maior prazer. Gente, é isso. Então, eu queria mostrar pra vocês essas comprinhas aí, porque eu estou muito, muito feliz. Esse box é maravilhoso. Se quiserem também que a gente faça uma leitura conjunta, conta aí, por favor. Porque eu estou muito empolgada, eu quero já ler esses livros logo. E é isso, gente. Desculpa a empolgação, o desajeito aí pra falar sobre esses livros. Mas é porque realmente eu estou muito feliz e eu queria muito, muito, muito esses livros. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho